Bom, sobre o papel do Brasil na COP27, nós vamos conversar agora com o Superintendente de Relações Governamentais da ANCHAM Brasil, Fabrício Panzini, a quem agradecemos demais pela participação. Fabrício, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lívia, pelo convite. Estou à disposição aí para conversar sobre esse imenso evento internacional e de imensa importância para todos nós. Pois é, esse evento, essa conferência já tradicional reúne muitas lideranças dos países, assim como especialistas em ecologia, sustentabilidade, mudanças climáticas e naturalmente é importante que a gente destaque para a nossa audiência quais são os debates mais urgentes para essa edição, o que os países devem conseguir avançar quando falamos daquelas metas que foram impostas para atingir e cumprir o tal do Acordo de Paris. É importante destacar isso, por gentileza. Pois é, eu acho que para começar a responder essa pergunta, precisa deixar claro aqui para todo mundo que muita discussão já existiu nas últimas COPES, nós estamos na 27ª edição e os países fizeram vários acordos durante as últimas COPES. fizeram acordos em relação à conservação florestal, fizeram metas ambiciosas em relação aos graus que pretendem ser evitados o aquecimento em 1,5 graus o aquecimento global até 2100. E uma das coisas importantes, Daniel, que você mencionou e que a reportagem aqui da Jovem Pan estava cobrindo, é que o Acordo de Paris, os países desenvolvidos, eles contrataram, eles acordaram que teria um financiamento anual de aproximadamente 100 bilhões de dólares. Então, essa COPES, ela está sendo chamada de COPES da implementação justamente porque esse tema do financiamento, sobretudo de países desenvolvidos para países mais pobres, para financiar a transição energética, para financiar projetos de conservação das florestas e regeneração das florestas, esse recurso deve ter aí um papel importante, né, a sua liberação, as regras para a sua liberação e para atingir os projetos específicos, para atingir essas metas, eles devem ser o grande alvo, ou seja, está aí o nome na tela, né, a COPES da implementação. Agora, Fabrício, em relação aos compromissos que o Brasil reafirmou, né, não vou nem dizer que firmou, mas reafirmou com algumas adequações no ano passado, destaco dois dos principais pontos, a redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. Você, inclusive, vai ter um papel muito importante representando o setor privado na COP27, existem vários projetos consolidados em um só, que envolvem muitos investimentos para que essas empresas brasileiras se adequem a essa nova realidade. Você pode trazer alguns detalhes desses projetos ou desse projeto consolidado que vai ser apresentado no evento para a gente? Claro, a ANCHAM Brasil, a Câmara Americana de Comércio, está levando aí para a COP27 um consolidado, né, de casos de grandes investimentos e de projetos do setor empresarial brasileiro. O setor empresarial brasileiro, ele entende muito bem o seu papel para que o Brasil atinja as suas metas climáticas, para que o Brasil atinja as suas metas nacionais. E a ANCHAM lançou recentemente o seu movimento, junto com a Câmara Internacional de Comércio, seu movimento chamado Brasil pelo Meio Ambiente. Esse movimento, Lívia, ele é uma plataforma que está disponível para todos acessarem, Brasil pelo Meio Ambiente.com.br, ele reúne 104 grandes casos de projetos de sustentabilidade das empresas. Esses casos, eles envolvem recursos de mais de 20 bilhões de reais em investimentos, e ele tem, mostra muita ambição que o setor empresarial tem, tanto de hectares de preservação e restauração que tem sido feito, quanto de toneladas de resíduos que tem sido deixada de ser despejado em lagos, e tem sido reaproveitado, inclusive para venda, e milhões de emissões que estão sendo deixadas de ser emitidas por conta de projetos de eficiência energética. Então, o papel da ANCHAM, a ANCHAM vai se unir a outras entidades empresariais na COP, para mostrar como o setor empresarial está fazendo esse papel. E o Brasil, setor privado, governo, setores estaduais, eles têm um papel crucial nessa COP. O Brasil é um país potência nessas negociações internacionais, em um país muito importante. Então, os nossos projetos, Lívia, eles olham redução de desmatamento, eles olham eficiência energética das empresas, e também a reciclagem, a economia circular, e a inibição de resíduos que são jogados na natureza. A equipe do presidente eleito Lula confirmou que ele irá à COP na semana que vem, inclusive há informação de que essa equipe tenta agendar vários encontros dele com outras lideranças nesse evento que ocorre no Egito. Além disso, também há expectativa de que ele anuncie o nome do próximo ministro do meio ambiente. Na sua avaliação, quais são os maiores desafios desse próximo governo e também do Congresso Nacional a partir de 2023? Como o setor privado também espera que eles se posicionem, não somente nesse evento, mas a partir do ano que vem? O Brasil é um país estratégico em negociação climática. O Brasil é um país estratégico quando a gente fala de conservação ambiental e negociações para que o mundo atinja as suas metas. Só para lembrar, Daniel, o Brasil tem 84% da sua energia como renovável, uma média muito maior que o Brasil. O Brasil tem vários biomas que são importantíssimos para a gente manter a temperatura global, ajudar e contribuir a manter a temperatura do mundo ou inibir com que ela aumente mais. O Brasil tem enormes investimentos e potencial em energia para fazer essa transição energética, embora nós já tenhamos uma matriz mais renovável para o mundo. E um ponto muito importante também é que o Brasil é um país em que se produz muito alimento e esse tema da desnutrição, da fome, com as mudanças climáticas, eles se tornam ainda mais urgentes. Então, o que se espera, e eu acho que se espera sempre do Brasil, é que o Brasil seja um país protagonista nessas conversas internacionais, que o Brasil seja proativo nessas discussões, construtivo, e que continue tomando as medidas internamente no país para que o país consiga atingir as metas. E aqui eu estou falando, inclusive, do cumprimento de muitas das regras que nós temos, a continuidade do cumprimento, por exemplo, do Código Florestal, é algo que passa muito pelo Poder Executivo Nacional e dos Estados, também a regulamentação, a criação de uma lei que torna e que cria no Brasil o mercado de carbono, e com isso o Brasil pode transacionar carbono, regula isso, então empresas e países que conseguem capturar mais carbono podem transacionar e fazer compensações com outros países. O Brasil também irá nesta COP, e acho que tem que continuar a fazer, mostrar muito do potencial de investimento que o país tem. energia solar e energia eólica, por exemplo, já tem criado milhões de empregos no Brasil, já tem contribuído com o PIB nacional, e a perspectiva é que a gente consiga ainda mais empregos e investimentos nessas áreas. Bom, Mara, conversamos com o Fabrício Panzini sobre a COP 27, também tratamos da participação do Brasil, as perspectivas para 2023. Muito obrigado por sua participação, e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado.